Música Música Imensas coisas. Já fiz, já trabalhei muito, já tive dois filhos, mais importante. Música Tenho vários restaurantes, Temos uma equipa hoje perto de 500 pessoas e com muita vontade para fazer muitas mais. Tens quantos restaurantes hoje em dia são? 11, mas abrirmos mais uns quantos nos próximos meses. Para além de abrir outros restaurantes que ainda vamos abrir, temos alguns outros projetos mais relacionados com a sustentabilidade, com a inovação social, com um crescimento mais sólido de toda a família do grupo José Vilejo. E depois muitos outros projetos podem vir aparecendo. Eu acho que não consigo estar parado por isso. Na verdade, há um oxigente cada vez menos fora. Agora que tenho uma horta e umas galinhas e costumo apanhar alguns bumbos da horta e uns ovos e entre almoço e jantar normalmente é o que se encontra na estação do ano. Mas costumo ir para Cascais, por isso muitas vezes vou ao Mar do Inferno, algumas vezes vou ao Mar do Inferno a almoçar, mas confesso que não tenho almoçado a jantar muito fora em Portugal. Acho que ajudámos a criar uma dinâmica de cozinha, de restauração, de promoção da marca Portugal, da marca Lisboa, da marca Gastronia Portuguesa. Espero que tenha conseguido também inspirar outras pessoas que vieram a seguir para abrir os seus próprios projetos e para conseguir também alguns marcos que se tinham disposto a conseguir. Mas hoje vejo mais o meu projeto como algo, como um projeto que consegue não só ser conhecido um pouco pelo mundo inteiro, como dar trabalho a centenas de pessoas e fazer crescer essas pessoas, formar essas pessoas para elas serem melhores também cada dia. Gostaria de comer o nosso robalo, agora um prato relativamente novo que temos, que é um robalo que leva umas camas de abacate fumado, com um dasso, umas raspas de lima e um óleo de pistache. Tchau. Tchau.